Bora destravar esse medo de falar em público? Bora destravar esse medo de falar com pessoas desconhecidas, fazer contatos frios e ter resultados? Esse vídeo vai te trazer um conhecimento muito grande, dicas práticas, que você vai poder aplicar ainda hoje e destravar de uma vez por todas esse medo que você tem. Mas antes, se inscreva aqui no canal e logicamente deixe um curtir pra fazer com que esse vídeo possa ajudar muitas pessoas, porque eu também tinha esse medo e eu consegui destravar e eu posso te ajudar. Primeira coisa, eu quero falar sobre esse problema subjacente. O problema não está no fruto, o problema está nas raízes. Nós, como seres humanos, sempre queremos buscar a aprovação das outras pessoas. Todas as vezes que o nosso cérebro interpreta que nós estamos em um estado de perigo, o nosso cérebro vai querer nos proteger. Porque de forma primitiva, nós precisávamos, lá pra nossa sobrevivência, estar em grupos, ser aceitos, e nós não queremos hoje ser rejeitados. Só que quando você não sabe isso, isso está inconsciente, e você não tem clareza sobre essa situação, você acredita que você é uma pessoa tímida, você acredita que você é uma pessoa que não é comercial, você acredita que você é uma pessoa que não consegue falar em público. Gente, acontecia isso exatamente comigo. Eu tinha trauma de ir pra escola em época que tinha que apresentar um trabalho, que tinha que fazer uma chamada oral. As primeiras vezes que eu fui palestrar foi péssimo. Só que isso foi destravando aos poucos. Só que eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje sobre exatamente cada ponto que eu vou abordar nesse vídeo que vai poder te ajudar. Então, começa agora. Pega papel e caneta e anota todos, exatamente todos, que isso vai te ajudar demais. Seja serviço ou seja produto, você precisa estar minimamente treinado pra falar sobre isso. Minimamente treinado. Eu não tô falando de pegar um produto, de falar de todas as descrições técnicas. Não, eu tô te falando de coisas mínimas, conceitos básicos pra que você possa fazer boas abordagens. Seja produto, estuda sobre o produto. Estuda sobre os benefícios que o produto traz pra pessoa. Vou dar um exemplo. Eu tô com uma água aqui, ó. Que essa água tem uma essência natural. Então, vamos lá. Qual que seria o benefício desse produto? Eu mato a vontade de tomar um refrigerante, no momento de refrigerante, porque ele tem um saborzinho. Ele é muito gostoso, é muito prático. Então, começa a falar dos benefícios que este produto traz pras pessoas. Eu não posso ficar focado de falar do tipo do gás que é colocado, da quantidade do pH e de não sei o quê. Não é coisas muito técnicas. São coisas que o quê? A grande maioria das pessoas, elas compram o benefício do produto. E elas não querem saber sobre descrição técnica. Então, não fique se travando e achar que você precisa saber muito. Você precisa saber de conceitos básicos sobre os serviços e produtos que você comercializa pra que isso possa te ajudar. Num momento de uma palestra, de um treinamento, de uma abordagem, você tem que estudar sobre aquilo, porque isso te traz confiança. O primeiro ponto é ter confiança naquilo que você está fazendo. Segundo ponto, exposição gradual. Nada de ser muito radical logo no começo. Você precisa de uma exposição gradual pra você ir treinando o seu cérebro que o microfone, ele não tem tentáculos. Que você falar com uma pessoa desconhecida, ela não vai te morder. Então você começa uma exposição gradual. Você vai quebrando o gelo. Vai fazendo as coisas aos poucos. Começa coisas pequenas. Imagina que você tem grande vontade de palestrar com um grupo grande, de, sei lá, 20, 30, 50 pessoas. Começa palestrando na tua casa. Pra tua esposa, pro teu marido, pros teus filhos, pra tua mãe, pro teu pai, pra vizinha, pros seus amigos. Vai começando aos poucos. Vai fazer uma abordagem um pouco mais fria. Sabe, começa com pessoas ali do teu bairro. Pessoas um pouco mais próximas. E sempre fazendo uma exposição gradual. Porque você vai sentir que este tipo de exposição gradual vai fazer com que você perca o medo. E a hora que você perder o medo, ninguém te segura. O terceiro é dica de ouro. É dica que parece uma dica de doido. Só que é praticar a autossugestão. Você sabe o que é a autossugestão? É você repetir pra você todos os dias o que você quer ser. O que você quer se tornar. É você fechar os olhos e fazer visualizações e repetições orais daquilo que você quer conquistar. Pega os maiores jogadores da história do futebol e repara na expressão labial e facial desses jogadores a hora que eles estão num momento decisivo. De um pênalti, de uma falta. Eles estão concentrados ali, às vezes falando, mas muitas vezes pensando, dando comandos pro seu cérebro daquilo que eles querem alcançar. Cristiano Ronaldo faz isso muito bem. Em várias entrevistas ele falou, você é o cara, você é merecedor, você vai meter esse gol, você vai conseguir. Tive várias entrevistas do Cristiano Ronaldo falando exatamente sobre isso. E aqui eu vou abrir uma aspas e te contar algo. Quando eu era uma pessoa fracassada, pobre, eu repetia pra mim todo santo dia que eu não era isso. Que eu era uma pessoa rica, que eu era uma pessoa próspera, que eu ia vencer na vida, que eu só estava quebrado, mas eu não era pobre. Isso fez uma diferença absurda na minha jornada. Porque eu consegui romper de uma família pobre, de uma família cheia de dívidas, pra conseguir prosperidade. Pra viver aqui nos Estados Unidos. Pra já ter treinado milhares de pessoas nos últimos anos. pra ter conseguido gerar milhões de reais em faturamento nos meus negócios. Então entenda. Algumas pessoas vão tirar sarro de você quando você estiver fazendo esse tipo de autossugestão, quando você estiver repetindo, quando você estiver falando aquilo que você não é no momento. Mas dane-se as outras pessoas. Você tem que repetir isso exatamente todos os dias. Você tem que cortar de uma vez por todas todo tipo de diálogo interno que ele está te boicotando. Sabe você ficar falando assim? Ai, eu sou medroso. Ai, eu não levo jeito pra isso. Ai, isso não dá certo pra mim. Não. Corta isso de uma vez por todas. Porque isso atrapalha o teu desenvolvimento. Isso posterga os teus resultados. Isso vai te matando aos poucos. Entenda uma coisa. Todo tipo de resultado ele nasce primeiro na nossa mente. Pode parecer balela, pode parecer muito vago, mas tudo começa exatamente na nossa mente. Se você pegar todos os livros de desenvolvimento pessoal, todas as biografias, se você pegar até a própria Bíblia, vai falar sobre a fé. Vai falar sobre a autossugestão. Com outras palavras, mas vai falar sobre isso. Então, você tem que treinar o seu cérebro. Porque o seu cérebro tá ali pra receber comandos. E quando você dá um comando falando que você é medroso, que você tem vergonha, seu cérebro fala assim, ah, tá bom, entendi o comando. É mais medo que eu mando pra ele. É mais medroso que eu vou fazer ele ser. E você tem que acabar isso de uma vez por todas a tua vida. Te encorajando, olhando pro espelho, falando todos os dias exatamente aquilo que você quer ser e aquilo que você quer conquistar. E se você chegou até o final desse vídeo, só te peço uma coisa. Deixa teu comentário aqui. Fala pra mim se você, de fato, gostou dessas dicas que eu já apliquei na vida. E se puder, compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. A gente se vê nos próximos conteúdos. Espero verdadeiramente ter agregado na sua vida.